Bem-vindo ao quinto espetáculo do Instituto Kineret, Tikkun Olam. Pedimos a todos que desliguem seus celulares. Não será permitido filmar e fotografar o espetáculo, já que o flash e o brilho da tela atrapalham os dançarinos e os outros espectadores. Lembramos que a trilha sonora, fotos e vídeos desse espetáculo estarão à venda na loja do teatro e na secretaria do Kineret. No final do espetáculo, pedimos aos pais que aguardem a saída dos dançarinos na entrada lateral do teatro. Desejamos a todos um excelente espetáculo! Quando o primeiro homem foi criado, todas as árvores e os animais do paraíso demonstraram preocupação. Deus, então, explicou ao homem Toda a minha obra, linda e sagrada, foi criada para você. Tenha cuidado para não arruinar e destruir meu mundo, pois se arruiná-lo, não haverá ninguém que o corrija, a não ser você mesmo. O começo de tudo foi o caos, a explosão, o Big Bang. Trazemos em nosso DNA espiritual a memória desta ruptura e ao homem foi dada a tarefa de reatar este mundo partido. Consertar, reparar o mundo. Tikkun Olam Buscar a cura e o equilíbrio deste planeta é sim uma atitude de responsabilidade individual, mas também uma missão coletiva. No judaísmo, acreditamos que para fazermos o Tikkun Olam, o começo deve ser em nós mesmos. A mudança individual ecoa na família, nos amigos, na comunidade, no mundo. Do mundo real ao espiritual, o Instituto Kineret hoje nos leva a um mergulho pelos diversos níveis do Tikkun Olam. O sábio Hillel costumava dizer, se eu não for por mim, quem será por mim? E se estou apenas para mim, o que sou eu? E se não agora, quando? não lembra, não lembra, mas na união te finalizará como seja n'infeita igual né? Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E aí Amém. 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 Olá, eu acho que você está loucura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 To não me efficiency, não me desempenhar Não nos diga, não olhe apa-ras não, não conf saints Eu falo assim, eu falo assim, eu falo assim Mãe, que todos os seus filhos estão me assinando Você é um garoto, eu digo para você Não todas as pessoas não estão olhando para mim Mas ela é uma vez, ela é uma vez mais Você apica, ela é morta, ela é uma vez Não é um garoto, não é um garoto Talvez você tenha um garoto, talvez você tenha um garoto Oh, eu tenho um garoto, eu tenho um garoto Oh, meu coração é um garoto, eu sei, talvez não devine Não ou flore a árite, não faz things Não vou libertar para você Não vamos fazer uma feta Não podemos fazer uma feta Nós podemosstage a feta Acho que somos camadas! Primeira gente , vamos fazer uma feta amada Tchau, tchau 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 Tchau